Olá pessoal, estou aqui com mais um unboxing, vamos ver o que é que eu tenho então para vocês hoje. Temos então aqui uma câmera panorâmica, a Android 360 e basicamente isto acaba por ser uma câmera que tem uma lente com uma angular a 360 graus, temos só uma lente e vamos conseguir filmar então assim um panorama um bocado diferente e depois com o software que podemos instalar em Android ou no computador vamos poder ver essa mesma filmagem. Vamos então aqui fazer o unboxing e ver para já o que é que são os componentes e depois mais tarde irem fazer a análise. Bem, passando então agora aqui para mais de perto, podemos ver que a caixa foi um bocado maltratada aqui nesta zona mesmo assim em princípio não vai afetar nada tudo está lá dentro. Podemos ver que temos aqui algumas indicações na caixa de Full HD, Resolution, dá para tirar fotografias múltiplas, Waterproof e que tem uma aplicação para ser controlada. E depois ainda temos aqui mais alguns logotipos, mas basicamente a caixa é isto, portanto vamos ver o que é que está lá por dentro. Como podemos ver vem tudo bem embalado, temos aqui uma saquinha que deverá ter a câmera lá dentro e vamos ver os restos de acessórios. Temos aqui uma espécie de acessório para podermos colocar a nossa câmera, depois temos o que será o acessório para colocar num tubo, ou seja, será mais indicado para bicicleta. Aqui um parafuso perdido, que faz parte desta peça, temos aqui outro conector e um suporte para a câmera, outro conector, o cabo USB e micro USB. Temos aqui depois mais outro suporte, este tem umas ventosas por baixo e é de silicone, depois ainda podemos encontrar uma daquelas fitas adesivas dos dois lados, de fita cola, para utilizarmos nesta base. Manual de instruções em chinês e depois aqui devemos ter o manual de instruções em inglês. Passar aqui à câmera, podemos então aqui ver a indicação 360, aqui o que será um botão depois para tirar as fotografias, para ativar o Wi-Fi e para ligar a câmera. Aqui atrás temos então uma rosca para ser compatível com os tripés e se levantarmos aqui isto, temos uma entrada mini HDMI, o micro USB e o local para termos o cartão micro SD. Este lado parece ter uma saída de uma coluna e aqui podemos colocar uma fita para prendermos a qualquer lado. Indicação de Wi-Fi deste lado e depois deste lado temos o ecrã com indicação de Full HD 1440p e depois por cima temos então aqui a lente. Como se pode ver só temos uma lente que terá então uma angular 360 graus e temos o nosso microfone aqui nesta ponta. Basicamente em relação à câmera isto, eu vou ver se eu consigo ligar, portanto como podemos já estar aqui a indicação de não ter o cartão. Depois podemos ver aqui a indicação Movie Size, Slow Motion, White Balance e em termos de menu parece-me ser isto temos. Temos então 1440p a 30 frames por segundo e 1080p a 30 frames por segundo. Depois temos aqui o Slow Motion On-Off e o Balanço dos Brancos. Isto parece-me ser muito simples em termos de menu, pelo menos aqui pelo que se pode aceder. Depois ainda temos aqui o Power Save, Data e aqui a língua, só temos inglês e chinês. Ainda temos aqui o Time Lapse. Podemos pôr a duração do Time Lapse. Podemos ver aqui a informação de sistema. Aqui não tem cartão. Basicamente parece-me ser isto em relação à navegação do menu. Eu vou ver se coloco então depois um cartão. Vou instalar a aplicação e mais tarde vamos ver então como é que é a utilização desta câmera. Bem pessoal, espero então que tenham achado interessante o unboxing. Como eu já tinha dito, depois mais tarde vamos ver em detalhe como é que ela se comporta. Como sempre podem aproveitar este vídeo para deixar o que é que vocês querem ver testado nesta câmera. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades e até à próxima.